Música Saiba a família, a Rafa aqui trazendo mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês como que vocês vão conseguir Armas douradas do melhor método possível E galera, é o seguinte O que eu aconselho vocês a fazer Podem ver que eu já tenho 3 armas aqui, ó 2 mil e pouco, tudo douradinha E galera, vocês querem pegar arma dourada? O que eu aconselho vocês a fazer Quando vocês começarem a jogar o jogo, depois que vocês estiverem já meio que forte Ó, venham aqui no estágio, podem começar a fazer a Horda de Bolsa aqui Quando vocês estiverem fazendo essa missão dele É só vocês pegarem, virem aqui no intendente, ó Acho que quando você termina a quinta missão lá Ele começa a te dar um vale Aí você vai ganhando, fazendo direto, direto, direto Sempre repetindo, se você morrer você joga até a quinta missão que você vai ganhando esses vales Você vem aqui no vale e só você vir no intendente aqui começar a resgatar, galera Que vocês vão estar começando a pegar um monte de arma dourada, ó Você possui um novo item, martelo mítico E é só arma dourada Não tem arma verde, é só, ó Martelo exótico É só arma dourada, galera Acho que é o melhor método que tem, ó Faca de comando Vamos ver, ó Marreta de base, plana mítica Ainda tem umas seis vales, ó Marreta destruidora Ó lá, ó Faca de comando Vou pegar todos aqui pra vocês verem Marreta de impacto Beleza Ó lá, ó Pé de cabra mítico Mano, acho que isso aqui é o melhor método, galera Então é o seguinte Eu Quero que vocês se inscrevam no canal Deixa seu like também Compartilha com todos os seus amigos aí Não se esqueça de estar deixando seu gostei E de estar compartilhando com um amigo Me siga também no Instagram Eu vou deixar ele aí na descrição Então você vai lá e me segue Quando eu for Tá Postando foto Quando eu sair pra algum rolê Sei lá Se vocês quiserem ver, vai estar aí Então, muito obrigado pelo seu acesso E até o próximo vídeo Foi um vídeo meio que curto Mas que vai ajudar vocês muito Tchau 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 Tchau